Vamos falar sobre saúde? Praticar atividade física faz bem para o corpo, para a mente. E é uma excelente oportunidade de trabalho para profissionais da educação física. E olha só, o professor Robson Mouve, por exemplo, abriu a própria academia do Centro de Terezina e pretende investir ainda mais no negócio, viu? Essa história você confere a partir de agora no nosso quadro Minha Ideia, Meu Negócio. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento. Cursos Online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou? Cuidar do corpo e da saúde tem se tornado cada vez mais uma prioridade das pessoas. E claro, com o crescimento da procura por serviços relacionados a esses cuidados, cresce também as possibilidades de empreender. Hoje quem pretende trabalhar no segmento do fitness tem também estar atento ao mercado, que é o mercado do bem-estar, da qualidade de vida, porque você consegue trabalhar tanto aquele cliente que é sazonal, que treina ou que faz algum tipo de atividade física, exercício físico, para os períodos, carnaval, réveillon, né? Como aqueles clientes que precisam de uma qualidade de vida melhor, que é esse segmento do wellness, e são gestantes, idosos, diabéticos. Então hoje para quem quer trabalhar nesse segmento, seja como personal trainer, seja como um gestor de uma empresa, dentro desse segmento precisa estar atento a essas tendências do mercado. Foi após muitos pedidos de pessoas que queriam acompanhamento profissional que o Robson decidiu abrir a própria academia. No entanto, a falta de experiência enquanto empreendedor não permitiu que a empresa fosse para frente. Eu dava aula no projeto de extensão, depois que eu finalizei o meu curso, né? Na Universidade Estadual. E lá eu tinha uma turma de alunas, e elas me pediram uma aula a mais, né? Eu dava aula uma vez na semana, e elas me pediram que eu providenciasse um espaço para eu estar acompanhando elas, né? De forma particular, de forma paga. Então foi quando eu aluguei o meu primeiro espaço e montei o meu estúdio, né? Na época eu chamava Estúdio Motion, na zona norte de Teresina, ali próximo ao Rônia. Então ali foi a minha primeira experiência empreendendo, né? Eu tinha um grupo de alunos, infelizmente acabou não dando certo. Com três meses eu tive que fechar as portas por causa das dificuldades, né? Do empreendimento, não consegui me organizar, não consegui, enfim, arcar com os compromissos da empresa. Então eu tive que fechar. É, empreender dá mesmo trabalho. E não adianta apenas ter o feeling. O Robson que o diga. Depois do seu primeiro negócio, infelizmente não ter dado certo, ele decidiu sentar e aprender com os próprios erros. E hoje, além da academia, ele empreende em outras áreas do ramo fitness. Naquela época eu posso dizer que eu era muito imaturo, em alguns aspectos, né? Não tinha conhecimento de venda, não tinha conhecimento de atendimento ao cliente. Eu, de certa forma, abri pela emoção. Os alunos chegaram pra gente, olha Robson, a gente quer. Então eu fui lá e corri e tudo. Então eu acredito que nesse período, durou cerca de dois anos, né? Da primeira pra segunda empresa, eu fui estudar. Eu fui, não, parei. Pô, onde foi que eu errei? Então eu fui observar onde que eu tinha errado pra não errar novamente. Então eu fui estudar vendas, eu fui estudar marketing, eu fui estudar, né? Como que você faz realmente pra crescer uma empresa, né? Fui procurar adquirir conhecimento nesse sentido pra poder desenvolver o negócio. Então é a questão da experiência, a questão da imaturidade. Em meio a tantas possibilidades dentro da área fitness, ter uma orientação muitas vezes é fundamental para que a empresa mantenha as portas abertas. O Sebrae hoje, ele consegue alcançar quem tem uma ideia empreendedora. Então se você tem uma ideia, se você quer empreender, se você tá acabando de sair da vida acadêmica, tá se formando agora e deseja abrir o seu próprio negócio, seja como microempreendedor, seja através de uma ME, uma empresa, você consegue vir aqui ao Sebrae pra receber consultorias, pra receber orientações. É possível abrir o seu ME aqui de forma gratuita, com orientação dos nossos especialistas. Assim como se você já possui uma empresa, você pode acessar toda uma gama de consultorias que são personalizadas. Aqui a gente realmente atende os alunos, a gente senta, conversa, chama o aluno pra perto, abraça a causa do aluno, entende? E realmente faz questão de procurar entregar resultado pra ele. Então esse é um dos nossos diferenciais. Dentro da academia, a gente tem outras coisas que se relacionam com o ramo fitness, no caso a gente trabalha também com a questão das roupas, a gente vende roupas, vende acessórios, vende lanches naturais também. Aqui por lá a gente acabou desenvolvendo uma habilidade que é a questão dos equipamentos, a gente começou, até por conta de algumas máquinas que a gente sempre teve aquela coisa, não, dá pra melhorar isso aqui. Então a gente foi procurar estudar, procurar evoluir uma coisa ou outra da biomecânica da máquina, então a gente começou a produzir as nossas máquinas aqui também, entendeu? Então foi uma outra habilidade que a gente desenvolveu aqui dentro do empreendimento, dentro da academia.